Salve família, seja muito bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje é mais um vídeo de Naruto Online pra vocês Mostrando um novo ninja que eu peguei, mano, é isso mesmo, o Madara Cúpula E vou estar mostrando também a composição que eu achei interessante pra ele, no momento, para os ninjas que eu tenho Então, tipo assim, se vocês verem que eu tenho algum ninja que possa combar melhor, vocês deixem aí na descrição, beleza? Chegou também alguns novos eventos aí hoje, cara, que tá... Mas, eu sei, mano, eu acho que deve tá legal, deve tá bom Eita, mano, eu posso recolher isso aqui, ó, velho Caramba, eu vou recolher esse bagulho aqui É... Chegou esses eventos aqui, cara, e isso aqui, mano, é um ninja que eu queria bastante, mano, se liga só Esse Minatinho, é, Edo aqui, mano, esse Minato Reanimação Só que, tipo assim, mano, eu acho que ele sai muito caro, velho, eu não sei Eu tenho... deixa eu ver quantos frags eu tenho dele Calma aí Pra falar a verdade, se eu soubesse que ele estaria vindo, eu nem teria gasto nos outros Na moral mesmo É, mas ela não, Minato Na moral, eu não teria nem gasto nos outros Eu tenho aí seis frags aí do Minato Edo, mano Tipo assim, galera Vocês acham que vale a pena tá pegando ele, cara? Deixem nos comentários, cara, porque vai ser um alto gasto Pra um ninja Que é bom Eu vi que ele é bom Mas será que ele bate de frente com o Naruto seis bolas, velho? Deixa aí nos comentários, galera, se vale a pena ou não pegar ele Porque é um alto custo pra pegar ele E se ele bate de frente com o seis bolas Porque no momento, calterar o seis bolas tá difícil, mano Então vamos lá, vamos dar continuidade lá É um ninja aí Que eu tô querendo pegar Só que o que acontece Se eu fosse investir aqui Eu não só iria realmente investir É, nele Porque eu queria tá pegando, mano É Ergaminho de invocação Eu só tenho Olha só, mano Olha só que desastre Invocação Eu não tenho Muita invocação dourada Quer dizer, eu não tenho invocação, velho Olha só Eu só tenho essa lesma Cagadinha aqui E o que eu queria pegar O rinoceronte Ou o cerebelo O nome do bicho Cadê? Cébero Cerebelo Cébero Cébero Ou o rinoceronte, mano Um dos três, quer dizer Eu também queria pegar o dragão de água, velho Tá ligado? E tipo assim, velho Eu não sei, mano O que eu faço Não sei o que eu faço Se vocês tiverem alguma dica aí pra mim Vocês deixem aí no comentário Eu queria roletar ali Mas eu vou pegar Essas paradas de invocação Que vem bastante Vem bastante selamento também E aproveitando Eu cataria fragmentos aí Do Minatinho E do mano O que vocês acham? Deixem aí nos comentários Beleza, galera? Então é isso De interessante do evento Eu só queria isso aqui Tá bom? E nada mais Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra pegar aqui Ah, tem isso aqui pra retirar Ok E é isso, mano Agora eu vou estar mostrando a compizinha Que eu fiz aí Que eu acho que Que tá bem legal, cara Coloquei aí o Shisui, né? De primeiro movimento Destacando ele Coloquei uma darinha também No segundo movimento O... Chamas em terceiro E a Kurianai Que eu ganhei no grátis Mano Ganhei ela no grátis aí No baú do seu No grátis Eu nem acreditei Ainda tô com Vocês viram aqui Que eu ainda tô até com o frag dela Se liga só Olha só Eu tenho 80 frag dela Porque eu tava juntando fragmento Farmando ela Pra recrutar E ganhei ela no grátis Mano Isso é bom Falta aí 20 frags aí Pra eu colocar ela com a estrela Então perfeito, né? Tá maneirinho Acho que eu dei uma cagada legal aí Então é isso, mano Vamos tá dando uma testada Aqui na arena Essa compra Pra vocês estarem dando uma olhada E deixem nos comentários Galera Se realmente vale a pena Ou não Deixa eu botar facilitar Aqui lá Pra completar a missão Achou a lutinha, mano? Então deixem nos comentários Galera Se vale a pena Ou não Tá pegando aí Ou tentando pegar O Minato Edo Porque vai ser Um alto custo, velho Mas talvez É um ninja que Realmente Vale a pena pegar Se bater de frente Com o Naruto Seis bola, né? Então é isso, cara A compra aqui O que acontece? Galera Muita gente me criticou Que não combina muito Com o Madara É... Com o Madara Cúpula Por quê? Porque ele vai remover Todos os esboos O que acontece? Como isso aí Aconteceu de... Dele... Trocar o plano Pegar o plano Pra ele Mas o que acontece? Eu não usei também A parada de selar Eu poderia ter selado o Sash Mas eu usei isso aí Como exemplo Se o cara pegasse O meu plano Aí eu usaria O... 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 O Kamui do... Do Madara E ele... Iria retirar o plano dele E todos os buffs positivos Só que iria tirar também O meus buffs positivos Tá ligado? Se liga só Retirou tudo Se ele tivesse buffs positivos Iria retirar tudo E o meu também E por isso a galera Tá me criticando Falando que não É... Tipo assim Que meu... Tipo que meu Shisui ficou inútil Mas o que acontece galera? Ele bate muito na perseguição Como vocês puderam ver E quando dá aquela perseguição O Madara arrancar muito Tipo assim É... Quando tá com o plano dele Aqui ele tá mais ou menos Um K Mais ou menos Ou chega bem próximo De um K Então tipo assim Ele ficou bem legal Ficou bem maneiro Mas na real mesmo Eu curto muito mais A dançarina Por isso que eu tô perguntando Pra você se realmente vale a pena Ou não Tá pegando aí O Minatinho Edo Beleza? É isso aí mano Se eu resolver tá pegando Eu vou tá gravando Alguns vídeos aí Roledando lá E mostrando pra vocês Beleza? No momento É só isso que eu queria Tá mostrando pra vocês galera É... Eu queria tá pedindo pra vocês também Cara Deixar sugestões aí De vídeos de Naruto Online Que eu posso tá trazendo pra vocês Tá bom? Conteúdos Análises De... De certos personagens Que vocês queiram Que eu traga Pra galera que curte aí Tá bom? É uma forma de eu tá trazendo Conteúdo também pra vocês Tá bom? Me desculpa também A falta de vídeo galera Porque eu tô muito na correria Faculdade, trabalho É complicado mano Então tipo assim Sempre que eu tenho um tempinho Eu gravo pra vocês Mas não é que eu estou Abandonando o canal Beleza? Sempre que eu posso Eu trago aí um conteúdo Pra vocês Tá bom? Então é isso aí mano Dica de evento Pra tá gravando Dicas de análise De mostrar personagem Pra vocês Eu tô aí À disposição Beleza? Tamo junto Deixem aí nos comentários Um abraço Até o próximo vídeo E fui!